Você sempre teve aquela ideia de ganhar dinheiro trabalhando pouco e ganhando muito, não é verdade? Tô ligado, rapaz, todo mundo quer isso na vida. Mas preste atenção, porque se você estiver procurando pela tua independência financeira, tem pouco dinheiro ali pra investir no negócio, e que, cara, tu pode trabalhar na tua própria casa e ganhar uma baita de uma grana, ah, meu amigo, minha amiga, preste atenção que esse vídeo foi feito pra você. Foi pensando exatamente nisso que nesse vídeo eu trouxe 7, 7, galera, 7 máquinas lucrativas pra você ganhar bastante dinheiro, algumas delas com investimento muito baixo. Isso tudo empreendendo sozinho, sem precisar contratar nenhum funcionário, e muitas vezes trabalhando apenas 2 horas por dia. Existe sim, galera, e dá pra ganhar até 25 mil reais por mês. Vamos descobrir que negócio é esse? Editor, roda a vinheta, por favor. Fala, players, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que é o maior canal de franquia, esse negócio de empreendedorismo, renda extra e máquinas lucrativas que existem no planeta Terra. Meu nome é Rafael Matos e eu vivo, respiro e sonho com empreendedorismo todos os dias. E tenho esse canal aqui no YouTube que eu falo pra você, cara, trago conteúdo 3 vezes pro segundo, não é uma, nem duas, nem três, galera. Então, assim, eu me dedico extremamente a esse trabalho, a essa função, que pra mim é uma das funções mais realizadoras, prazerosas do meu dia. Eu tenho vários negócios que eu gerencio, eu causo o impacto de milhões de pessoas, tanto através dos meus conteúdos, quanto através dos meus negócios. Mas, cara, eu não abro mão de produzir conteúdo aqui pra vocês. Então, se você caiu de paraquedas, clica no botão aqui logo e vai se inscrevendo. E, cara, se você já é inscrito nesse canal, não deixa de sair desse vídeo clicando no botão de curtir, velho. Sabe por quê? Porque é assim que você nem paga, porque todo esse conteúdo que eu faço pra você é gratuito. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre máquinas lucrativas pra você trabalhar, às vezes, da sua casa, utilizando pouco tempo da sua vida, investindo muito pouco e, cara, encontrando nichos de negócios, criando, produzindo produtos que estão altamente demandados pelo mercado, que vai fazer você ganhar muita grana, tá? Porque tem muita máquina disponível pra ir no mercado, gente. Muita, muita, muita. Algumas valem a pena, outras nem tanto, outras são muito caras, outras já tem muita gente produzindo a mesma coisa, então vira ali um produto de commodity. E a seleção que eu trouxe aqui nesse vídeo das sete máquinas, eu tenho certeza que várias delas você nunca ouviu falar, ou seja, vai ser um mercado muito novo pra você e outras você já deve ter visto em vários lugares por aí, mas eu vou te mostrar uma visão empreendedora de como é que você pode entrar nesse nicho e ganhar bastante dinheiro com isso. Vamos nessa, aquecer os motores, porque eu vou começar aqui, galera, com a máquina que vai te dar um faturamento gigantíssimo, tá? A primeira máquina dessa lista é uma máquina de fazer frango assado, como a gente chama aqui no Nordeste, o famoso galeto. É, você já deve ter visto aquelas máquinas automáticas de fazer frango assado que fica no meio da rua, muitas vezes ali pra chamar atenção por conta do cheiro. Eles não vendem frango, eles vendem cheiro de frango. Tá ali no domingão, no sabadão, no meio da rua. Pra galera que tá em casa no final de semana, sem empregada, sem vontade de cozinhar, passa na rua, depois do mercado, sente aquele cheirinho, ou já vai sabendo que quer levar um galeto, um franguinho pra casa e complementar com vinagrete, uma farofa, uma arroz, uma feijoada, quem sabe? Mas é, rapaz, se eu te falar aqui os números desse negócio, você vai ficar abismado o quanto dá pra ganhar dinheiro de verdade vendendo frango assado. Cara, e dentro das pesquisas que a gente fez, tem uma máquina que a gente encontrou, cara, extraordinária. Ela é automática e ela tem a capacidade de fazer 30 frangos assados em uma hora. Cara, e essa máquina é perfeita pra você botar ela na rua, aproveitar ela em movimento de carro, de pedestre, como eu falei, você vê de cheiro de frango, vai começar a fazer fila. Eu não tenho dúvida que em qualquer lugar da tua cidade de grande fluxo, quando tu bota uma máquina dessa ali, tu vai ter gente pra comprar de ti, cara. Isso é fato, tá? E vamos falar agora um pouco sobre o investimento de uma máquina dessa, tá? super automatizada, que dá pra fazer 30 frangos por hora. Elas vão ser um pouquinho mais caras, mas tem máquinas a partir de R$ 1.400, tá? Isso nova, sem contar com aquelas máquinas que você pode no mercado livre encontrar ali semi-nova, usada, e que, cara, muitas vezes vale mais a pena até. E o que de custo você vai ter além desse investimento de máquina? Claro que você vai ter que comprar o frango, né? A ave e os temperos, mas é basicamente isso. O resto, a máquina faz todo o trabalho. Você fica lá parado, basicamente, fazendo atendimento, fazendo as vendas, ou botando alguém pra fazer isso pra você. Vamos dar uma olhada aqui em quanto você consegue faturar com isso? Seguinte, ó, um cálculo rápido que eu fiz, tá? Se você trabalhar 3 horas somente, nos finais de semana, tu vai conseguir fazer uma média, vender uma média de 500 galetos por mês, tá? Isso tranquilamente. Cada galeto vai sair a R$ 30,00. Tu faz um kitzinho ali de farofa, vinagrete, alguma coisa assim, ou vende só o galeto. No final do mês, cara, tu vai ter um faturamento de R$ 15.000. R$ 15.000 por mês. É claro que você vai ter os custos atrelados à venda do próprio galeto. Mas sabe quanto é esse custo? É de 20% a 25%. Ou seja, dos R$ 15.000 ali, tu vai botar livre no teu bolso mais de R$ 10.000 tranquilamente. Legal, né? E depois tem gente reclamando que não dá pra ganhar dinheiro, que não tem oportunidade de fazer dinheiro, que eu nem gosto de falar ganhar dinheiro, por isso que eu falei fazer dinheiro, tá? Porque isso, inclusive, é um conceito americano de make money, não é win money, né? Então, a gente precisa mentalizar isso, galera. Dá pra fazer dinheiro aqui no Brasil. Brasil é um país de muita oportunidade, é um país que agarra o empreendedorismo. Então, corre atrás, velho. Quer fazer dinheiro? Corre atrás, arregaça a manga e vai. Vai vender galeta na rua, sacou? Depois desse sermão aqui, espero que você se chacoalhe aí, tá? Vamos agora pra segunda máquina. E essa aqui, ela é muito mais comum de se encontrar em diversos lugares. Tem muitos modelos de negócios que foram criados, pautados em cima dessa máquina. A gente tá falando aqui de máquina de sorvete, aquela soft, aquela máquina ali do cachquinho, ou de milkshake, né? Que a Bob, os McDonald's, a BK usou muito. Mas, cara, esse é um mercado gigante. Dá pra você criar um modelo de negócio de sorveteria, de milkshake, comprando só uma máquina dessa e prio. Muitos fornecedores já vendem um pozinho pronto só pra você abastecer na máquina, às vezes misturar ali com água, com leite, e acabou, sim, meu velho. Tu só tem dois insumos pra tu comprar e tu tem um baita de um produto pra tu tá vendendo na tua cidade. E detalhe, dá pra você fazer várias coisas com essa máquina, não só montar o negócio do zero, mas, sei lá, às vezes pegar um restaurante da tua cidade, se tu não é dono de um restaurante ou de um negócio qualquer, não só do segmento de alimentação como lanchonete, açaí interia, mas também, claro, uma escola, uma conveniência. Dá pra você instalar uma máquina dessa. E você que não é um empreendedor desses negócios, dá pra você chegar pra algum estabelecimento desse e falar assim, ó, posso alugar um espacozinho aqui no teu estabelecimento e vender sorvete? Dá pra fazer, não foi aquele negócio de, ah, não, não dá, a pequena vai querer, a pequena vai sentar, a pequena vai crescer, cara, presta atenção, dá pra fazer, acredita, um quiosque desse aí da Bob's, da Mac, da BK, em qualquer lugar, não só nos shoppings de grande fluxo, faturam pelo menos 100 mil reais por mês, tá? E a gente tá falando aqui de um negócio que dá pra faturar no teu bolso ali uns 10 mil, 15 mil e tu tá feliz da vida, sacou? Então traz pra perto aqui, vamos ver quanto é que custa uma máquina dessa, tá? 4 mil reais uma máquina nacional, é claro que você não vai comprar aquela máquina importada que a McDonald's usa, tá? Então, uma nacional tranquila que vai dar conta do recado 4 mil só. Agora, mais uma vez, dá pra você procurar por máquinas usadas, seminovas, procure de mercadoria que você vai achar, só bota a máquina de sorvete soft que você vai encontrar várias por aí. Ah, e detalhe, tá? Detalhe, assim, como você vai encontrar máquinas usadas para você poder comprar, qual é o risco desse negócio aqui que eu tô falando pra você? Cara, o risco é de dar errado e você botar essa máquina de novo a venda no mercado, você investiu num ativo mobilizado, sacou? Ou seja, o risco é do teu tempo que você vai gastar, não necessariamente do dinheiro, porque vamos supor que você gasta 4 mil e pega dinheiro até emprestado de pessoas, 4, 5, 10, não sei, a máquina que você vai querer investir. pensa bem, aquele investimento que você botou, que você comprou, tá nas tuas mãos de novo, então você só transferiu o dinheiro numa máquina e depois você pode, com liquidez, vender ela novamente para o mercado e claro que você vai ter uma amortização por trás, uma depreciação, mas cara, você recupera pelo menos 80% do valor que você investiu, então sacou? Tenta enxergar esse lado do empreendedorismo, o lado de você tentar calcular o máximo possível os riscos atrelados a esse negócio. Mas aí vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos valores, eu desenhei aqui vários valores para você poder enxergar uma perspectiva para esse negócio. Seguinte, você vai conseguir vender uma média ali de pelo menos 1.800 sorvetes por mês, 1.800 galera, é muito pouco, é tipo assim, 60 sorvetes por dia, se você vender para 30 famílias, que vai vir em média duas pessoas, cara, tu já tem o teu faturamento, que é quanto? Se você vender cada casquinho a 3 reais, eu estou falando só casquinho, se você vender um negócio de top, em ser um micro shake mais elaborado, que tranquilamente você consegue vender a mais de 10, então aumenta o ticket médio, vai ter um faturamento de 5.400 reais por mês, tá? Qual é de novo tua margem em cima disso? Pelo menos 50%. Vamos lá para a terceira máquina, essa aqui, ela é bem diferentona, eu nunca tinha estado falar nessa máquina, então, muito provavelmente você nunca ouviu falar, mas ela está inserida dentro de um nicho que, cara, tem muito potencial, tem muita gente comprando e pouca gente ofertando. Estou falando aqui de máquina de cerca, é, aquelas cercas, sabe aqueles alambrados de arame, que a gente bota em fazenda, em sítio, em celeiro, em campo de futebol, ou em qualquer outro produto desses. Cara, depois que eu dei uma olhada nesse tipo de máquina aqui, eu vi o quão simples ela é e o quão lucrativa ela pode ser, dá uma olhada, galera. Primeiro, ela é muito simples porque ela precisa, basicamente, de duas coisas, a máquina em si e o arame. Pronto, você compra o arame bruto e o arame é super barato e a máquina faz todo o trabalho sozinho, cara, de montar as cercas. Então, se você principalmente morar nessas cidades menores, cidades ali rurais e tal, você vai bater na porta de muita gente, vai conseguir vender o teu serviço tranquilamente porque todo mundo está querendo fazer uma reforma no sítio, na fazenda, em qualquer espaço desse. E com essa máquina você é capaz de criar vários modelos, inclusive personalizados, com tamanhos diversos. E ela é semi-automática, tá? Ela tem um sistema lá de barragem, regulagem, onde você seta a velocidade que você quer e, cara, você vai estar ali acompanhando para não precisar ficar fazendo tudo de forma 100% manual, né? O que muita gente acaba fazendo, então tu vai ganhar eficiência. E talvez vender esse produto a um preço menor do que o mercado já faz, porque eles gastam muito mais tempo. Agora, uma máquina dessas aqui não é tão barata não, tá? 6 mil reais, mas ela compensa no faturamento que ela consegue gerar para você. Vamos lá, fazendo um cálculo aqui. Se tu fizer 30 vendas de cerca por mês, e aí, claro que cada cerca, cada projeto vai ser muito diferente porque o tamanho vai refletir no valor de venda. Mas vamos supor que você vende cada cerca dessa 800 reais e vende basicamente uma por dia, né? 30 por mês. 24 mil faturamento, galera. 24 mil teu faturamento! Tu já imaginou vendendo mais de 20 mil reais por mês? Tô dizendo pra você, o dinheiro tá aí, só você ir lá e pegar. Ó, vamos lá para a quarta máquina aqui. Essa aqui eu já falei algumas vezes dos meus vídeos. Toda vez que eu falo, a galera fica louca porque nunca se imaginou empreendendo com isso, mas consegue tranquilamente ver esse mercado bombando porque é um mercado de consumo e de alimentação. Tô falando aqui de máquina de suco de laranja. Tem vários tipos de máquina, óbvio que eu não tô falando daquelas manuais domésticas que a gente... Venha tomar um refresco pra refrescar o calor. Corta a laranja, a gente pressiona, a laranja sai ali o suco, porque se você fosse vender suco de laranja, sem gastar tempo demais eu não ia conseguir faturar nada. Tô falando aqui de máquinas automáticas. Se tu põe a laranja lá, ela faz todo o suco sozinha, se aperta o botão, já sai o suco de um lado, já sai o bagaço do outro e... riu! Muitos grandes restaurantes já usam essa máquina e várias delas ficam expostas lá porque ela acaba sendo uma máquina bonita. Mas dá pra você montar um negócio baseado nisso, um negócio só de suco de laranja. Pode ser uma tenda, pode ser um quiosque, pode ser uma mesa com a máquina em cima, pode ser o que você imaginar e dá pra você botar em vários lugares também. No meio da rua, próximo de grandes fluxos, centros comerciais, em metrô. Cara, aluga um pontinho e bota pra rodar. Sabe por quê? Porque suco de laranja vende ao longo do dia inteiro. Tem muita gente que sai pra trabalhar, esquece de tomar café da manhã e vai tomar café da manhã na rua. Então, toma assim um suquinho de laranja, tá? Muita gente leva a marmita pra casa pro trabalho, esquece de levar a bebida, às vezes não leva a bebida pra realmente comprar no local. E aí tu tá ali vendendo suco de laranja fresquinho pra aquelas pessoas. Ganhando um dinheirinho muito legal. Vamos descobrir que grana é essa? Saca só. Seguinte, a máquina dessa vai encontrar no mercado a dois mil reais. Claro que existem máquinas que podem chegar a doze, que são aquelas bubububapapapu, tuz, tuz. Soltam até fogo já difícil, tá? Mas dá pra encontrar até dois mil reais que você consegue encontrar. Tem máquina que é totalmente automática, como eu falei, que traz toda a autonomia. A única coisa que você vai precisar se preocupar é com a higienização e com o atendimento do teu cliente. Acabou. E eventualmente você vai ter que limpar aquela máquina, né? Mas você faz isso ao longo do dia, tá? Quanto é que você vai vender? Cinco reais um copo de 300ml. Pronto. Quantos tu vai vender por dia? Sessenta copos. Sessenta copos. Dá tranquilo. Tem que vender? Tem que vender. Mas, cara, se a gente estiver comprando com qualquer lanchonete, a gente tá falando de, cara, mais de duzentos, trezentos, quinhentos copos de suco, tá? Eu tô falando apenas sessenta copos de suco. Sessenta vezes trinta dá mil e oitocentos copos por mês. Se você vender a cinco reais, um copo de 300ml, tu vai ter um faturamento de nove mil reais por mês, tá? Nove mil. Nove mil por mês. Qual é o teu custo aqui? Elétrico e da própria laranja. Com aquela regra ali de CMV de 20% a 30%, tu já consegue se enxergar botando pelo menos ali cinco a seis mil reais no bolso. Boa ideia, né? Vamos agora pra a máquina número cinco e essa aqui é uma máquina também diferentona que tem um pouco a ver com suco, tem um pouco a ver com laranja, tem um pouco a ver com fruta. Tô falando aqui de despoupadeira. A despoupadeira é um equipamento que você consegue extrair a polpa de qualquer fruta. E fazer o que com polpa? Congelar a polpa e vender polpa. Vender pra quem polpa? Principalmente o mercado B2B. Ou seja, vende pra escola, vende pra creche, vende pra hotel, vende pra pousada, vende pra hospital, vende pros amigos, vende pros familiares, vende pra as pessoas que moram ali perto de você no teu condomínio, sei lá, velho. O negócio aqui é o seguinte, é você se enxergar como uma mini fábrica de polpa artesanal que na tua própria casa tu vai fazer. E aí tu pode criar diferenciais, como sei lá, dizer que a fruta é orgânica. E de fato, comprar frutos orgâneos e fazer polpa de fruta orgânica. Tá em alta isso, gente. Tá em altíssima, mas não tem quase ninguém fazendo. E saca só, porque além de despoupar goiá, bacerola, abacaxi e diversas outras frutas, tu também consegue fazer temperos, tipo assim, despoupando pimenta pra fazer tempero, molho de pimenta, vê que legal. Dá pra inovar bastante, mesmo você não sendo um chefe gastronômico, pesquisa na internet aí algumas formas de despoupar, tipos de coisa que você pode despoupar que você vai encontrar várias coisas legais e introduzir dentro do mercado. Vamos lá, porque uma máquina dessa ela vai custar um investimento de apenas 2.800. E essa máquina aqui é uma das máquinas que se você fizer um trabalho de penetração de mercado bem feito, ativando o B2B, é uma das máquinas que vai te dar o retorno mais rápido e mais lucrativo de toda a gente. Porque, pensa bem, no B2B tu consegue vender muito. Eu fiz aqui uma projeção razoável. Se tu vender 3 mil pacotes por mês e cada pacote constando 5 poupas, tranquilamente você consegue fazer, principalmente se você vender pra uma pousada. O volume de consumo de suco de fruta em pousada gigante, creche, escola, gigante. Cada pacotinho desse tu vai vender a 8 reais. No final do mês tu tem 24 mil de faturamento. Vou repetir, 24 mil de faturamento. E é claro que por esse volume tu vai ter que se dedicar o dia todo nesse trabalho aqui. Talvez trazer alguém pra te ajudar e tal. Então assim, já virou um business. Muito legal, muito legal mesmo. De verdade, depois que eu estudei aqui e montei essa seleção, esse aqui foi uma das máquinas que eu mais me interessei. Que às vezes você se identifica ainda mais. Essa cesta aqui é uma máquina de encadernação. Quem já passou por escola, faculdade, já trabalhou em biblioteca, empresa, em escritório, em cartório, sabe o volume que existe ainda, até hoje, tá? de papel, de contrato, de documento que precisa ser encadernado. E aí com essa máquina de encadernação, que ela é automática, tá? Ela é muito simples. E ela já faz tudo, tá? Ela corta, ela perfura o papel, ela encaderna e deixa a parada pronta. Isso pra você fazer material publicitário, tá? Pra empresa. Pra você fazer agenda pra estudantes, material escolar, apostila. E mesmo com essa alta do disto, onde a gente tem quase tudo por aqui, justamente porque a gente tem uma distração muito grande aqui, as empresas, as escolas, todo o segmento de educação não está abrindo mão de ter ali ainda o físico, o papel físico, porque percebe que o envolvimento, a interação do aluno acaba sendo maior. Foco total, exclusivo ali, mais fácil fazer exercício, enfim. Então, é um negócio que vai continuar em aula. Essa aqui é uma das máquinas mais baratas. R$ 750 é a média do investimento desse equipamento, tá? E aí a única coisa que você vai precisar é de papéis, que vão ter talvez gramaturas diferentes, dependendo da demanda daquilo que você vai produzir. Vamos supor que você vai fazer ali planners. O planner vai sair a R$ 35,00 cada planezinho, tá? Bem feito. Se você produzir 60 planners por mês, você vai ter ali um faturamento de R$ 2.000 e pouco. É isso. Às vezes pode até ser pouco comparado com outras máquinas, mas tudo é projeção, tudo é simulação. Então, você tem que entender um pouco mais sobre esse mercado, quando você consegue, de fato, fechar num projeto desse. Porque se você fizer grandes negócios, você não passa a ser só uma empresa de encadenação, fazer um serviço de encadenação, você passa a ser uma gráfica, sacou? Então, dá para escalar bastante esse negócio e virar uma grande gráfica. Tem várias gráficas gigantes, porém, que faturam muito vendendo isso e outros serviços. Agora, chegando aqui na última máquina de todas, temos aqui uma máquina capaz de produzir 6.000 peças por hora. Uma máquina que é... Quando você para, você já tem 6.000 peças. Peças de quê? Esponjas de limpeza. Sabe aquelas esponjas domésticas que a gente usa para limpar, lavar prato? Mas que também dá para você fazer esponja de banho e aí você vende kits de banho com sabonete, sais e outros produtos ali, monta uma cestinha, bota uma esponja legal, com formato bonito, com a cor diferenciada. E, cara, não negligencia o poder de uma esponja, tá? Falando sério com você, esse aqui é um produto recorrente, porque toda empresa, toda pessoa física tem necessidade do autocuidado, da limpeza. Então, esse aqui é um item doméstico que não para de entrar na casa do cliente todos os meses. A gente usa, gasta, acaba, compra outro. E empresas funcionam da mesma forma, restaurantes, pousadas, lanchonetes, e o segredo disso aqui é você realmente começar a se voltar para o mercado B2B, porque se você vender para o B2B, o volume vai ser pequeno. Como essa máquina é capaz de produzir 6 mil peças por hora, então, cara, você tem que aproveitar a capacidade que ela te dá. E com todo esse potencial, você deve estar imaginando que essa máquina vai te custar uns 20 mil, né? Até porque você nunca deve ter visto uma máquina dessa, eu também nunca vi antes de estudar esse material aqui. Eu imaginei que seria uma máquina gigante de fazer 6 mil peças, mas não, galera. Essa máquina aqui exige um investimento de apenas 1.700 reais. É isso aí, deixa eu repetir. Com uma máquina de 1.700 reais, tu produz 6 mil peças de esponja em uma hora de trabalho que vai te dar um custo aproximado de 47 centavos por peça e que pode ser comercializado a um empacote de três peças por 1,70 ou individualmente por 60 centavos. E chegando finalmente aqui nos números finais pra gente ver o quanto você consegue ganhar dinheiro vendendo esponja com um rolo com um rolo que custa aproximadamente 1.700 reais você produz aproximadamente 6 mil peças dessa por hora, como eu já falei. O que vai te dar um custo aproximado, cara, de 28 centavos, tá? E aí presta atenção porque essa aqui é a verdade chave. Que markup se vai dar pra você ter um lucro relevante nesse negócio mesmo tendo um volume de vendas? Seguinte, se você criar uma embalagem de três peças e vender ela a 1,70 ou individualmente a 60 centavos tendo um custo de 28, você pode lucrar, lucrar livre no teu bolso 1.900 reais por hora. E eu fiz questão de botar por hora porque é o tempo de fato que a gente vai precisar pra produzir todo esse material. E talvez você comece produzindo muito menos, mas a questão aqui é você realmente fazer boas ativações e bons negócios pra você poder escalar esse negócio ao longo do tempo. Show de bola? É isso aí, senhoras e senhores, players de todo o Brasil. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo desse canal. Não se esqueça de clicar no botão de curtir, comentar pra mim qual máquina você mais gostou e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que precisa consumir esse conteúdo aqui. Tá bom? Show de bola? Te encontro no próximo vídeo, player. Um grande abraço e até mais.